E aí galera, eu tô fazendo um vídeo aqui rápido somente para dizer que eu tô com 5 chaves da beta do Planetside 2 Pra quem não sabe, Planetside 2 é a versão full dele, vai sair no dia 20 de novembro, ou seja, faltam 8 dias até o lançamento do jogo E eu recebi no e-mail 5 chaves, então é o seguinte, como só faltam 8 dias eu não vou perder tempo criando sorteio essas coisas Porque afinal eu quero que vocês tenham a oportunidade de desfrutar do game, então essas 5 chaves estarão na descrição do vídeo Ou seja, quem pega a primeira ativou já era, então boa sorte a todos, são 5 chaves, ou seja, 5 pessoas que vão poder jogar durante esses 8 dias Eu estarei aproveitando para varrer e provavelmente talvez eu não compre o jogo, agora isso aí fica para outro vídeo Aproveita esses 8 dias e acompanha os vídeos de Planetside 2, uma facada dos auditores e até a próxima